O que é isso aqui depois da campeonata? O que é isso aqui depois da campeonata? Vai, o que é isso? O cara é o lugar que vai estar Vão embora, que é isso É o lugar que vai estar Pode ir lá, vai, que é isso Tá, eu vou desequilibrar aqui Ele vai te dar a mão, ele vai te dar a mão Não, não, só vamos ver Vamos tentar, vamos tentar Vai, que é isso Vamos pra ele, que é isso Deixa eu ficar com seu amigo Deixa eu ficar com seu amigo Eu queria dar apoio aí por trás Vamos, deixa eu voar A minha garraxaria na mulherada Vamos, 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 vamos Deixa eu sair lá embaixo Deixa eu sair lá embaixo, né A gente tá aqui A gente tá bem Minha mãe mata vocês A gente tá bem Tô voltando Tô voltando A gente tá bem Vai, bêbê! É isso Corta essa A gente tá levando A gente tá levando Caçando nós E vamos tirar Ah pamar A gente tá levando É.... Da, já De faz Vai lá subindo, vai subindo Ai caralho Vai Vem subindo, vem gente Vem, vem, vem Vem subindo, vem Olha pra cá A gente vai demorar mais uma hora pra subir Até o tempo Vamos, vamos fazer umas coisas A gente vai parar, vai comer A gente vai parar, vai comer A gente vai parar, vai comer A gente vai fazer nada debaixo de chuva Com fome, com sede Viu? Vem Ô Marcos, baixa a bicha A pessoa é uma bicha também A gente vai parar, baixa Não só não tem como você Não tem 3 horas Vai querer fazer nada É verdade, eu vou descer Vou descer Vou descer Vai descer Vai descer A gente vai descer Tá maluco A gente vai parar A gente vai sair A gente vai sair Na setinha Embaixo dagonha A gente vai ir Caralho Moleque, tem uma mistura do seu calor E aí, você vai ficar Debaixo, quente de chuva Não vai sair É o que você não vai ficar. É o que você não vai ficar. Obrigado.